Tecido conjuntivo especial, adiposo, gorduroso, foi o primeiro que nós vimos, é o melhor, o último que nós vimos, nós vimos anteriormente o sanguíneo. Continuando então, tecido conjuntivo, para você ver o número, o volume de informação que nós vamos obter aí no tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo, propriamente dito, ósseo. Bem, função desse tecido, várias funções, né? Primeiro, que é um tecido conjuntivo. Olha, mas tecido conjuntivo me remete à ideia de líquido ou mole, enfim. O osso é um tecido conjuntivo? Sim. O osso é classificado como tecido conjuntivo por quê? Porque apresenta células extremamente espaçadas, né? As células são extremamente afastadas. Só que a matriz óssea, que na verdade é a CFA do osso, a substância fundamental amorfa do osso, ela é rica em cálcio e fósforo. Isso torna o osso extremamente duro, ok? Isso ocorre ao longo do nosso desenvolvimento, processo chamado de ossificação. Quando o osso vai ganhando, vai adquirindo a sua grande função, que na verdade é de armazenamento de cálcio, então o cálcio não existe para deixar o osso duro. Na verdade, o osso armazena cálcio em consequência à função do cálcio. E a função do cálcio basicamente é contração muscular, determinar que o músculo contraia. Então não confunda. A função do cálcio não é endurecer o osso. Como o cálcio é uma função primordial, que é de contração muscular, a gente observa, por exemplo, sem cálcio o coração não bate, resultado, o cálcio tem maior função no sangue do que no próprio osso, papai do céu colocou o osso para armazenar cálcio. Armazenar, o armazém guarda para depois liberar. É essa função do cálcio no osso. Não é de tornar o osso duro, é de ficar guardado para quando necessário sair e cair na circulação sanguínea. Então mediante essa característica de armazenamento de cálcio, que é uma das funções do osso, o osso adquire uma dureza significativa. E mediante essa dureza, o osso também apresenta a função de estruturar nosso corpo. ser o arcabouço do nosso corpo, ok? E além disso também de proteger algumas estruturas, como o céfalo, medula espinal, dentro da coluna vertebral, coração e pulmões ficam dentro da caixa torácica e por aí vai. Além disso, o osso também tem a função de produzir sangue. Também muito bem explicado no sistema circulatório. Então a medula óssea pode ser amarela ou vermelha. Na medula óssea amarela, nós encontramos gordura. E na medula óssea vermelha, nós encontramos células-tronco que produzem células sanguíneas. Células de defesa, leucóceos, neutrófilos. E células de coagulação, fragmento de megacariose, que é a plaqueta. E as hemácias são células de transporte de oxigênio. Aqui, na verdade, a gente está mostrando um osso de uma criança. Porque, na verdade, a medula óssea vermelha do adulto, ela está condicionada a externo, que é esse osso entre as costelas, costelas e porção superior do cílico, que é o famoso osso da bacia. Porque, na verdade, conforme a gente vai envelhecendo, as estruturas ósseas vão adquirindo gordura dentro dela para que torne o osso mais resistente. Então, as estruturas produtoras de sangue durante o período de infância são as pontas dos ossos longos, as epífises dos ossos longos. Então, praticamente, todos os ossos longos são capazes de produzir células sanguíneas até uma certa idade. A partir dos 21 anos, na verdade, só vai encontrar a medula óssea vermelha no externo, nas costelas e na porção superior dos ossos ilíquos. Ou seja, só nessas regiões as células sanguíneas estarão sendo produzidas pelo osso. Beleza? Embora seja de uma função óssea também. Então, vimos aí que o osso apresenta N funções, inúmeras funções. Deixa eu beber mais uma aguinha aqui. Dá uma descansada na garganta. Continuando, então, tecido conjuntivo cartilaginoso, que é o último tecido conjuntivo, né, recapitulando, a gente viu o frouxo e o denso, que faz parte do tecido conjuntivo propriamente dito, o sanguíneo e o adiposo, que faz parte do tecido conjuntivo especial, e vimos o ósseo cartilaginoso, né, agora estamos vendo o cartilaginoso. Bem, na verdade, tirando a cartilagem das orelhas e do nariz, né, do septo nasal, nós temos as cartilagens sempre entre ossos. E a função dessa conexão, dessa união, na verdade, é impedir, é impedir com que os ossos se choquem. Se eu tenho desgaste de cartilagem, eu vou ter choque de ósseo, eu vou sentir dores horríveis. Então, eu tenho a cartilagem entre as vértebras, né, que a gente chama de disco intervertebral. Eu tenho a cartilagem produtora de substância, como é o caso da cartilagem presente nos joelhos, certo? Então, nós temos cartilagens que estão produzindo substância óssea, que, na verdade, a... Enfim, nós temos N cartilagens, né, e as cartilagens, na verdade, conectam osso a osso, impedindo com que haja choque de um osso com o outro. Então, na verdade, a cartilagem nada mais é do que um impedidor de impacto entre ossos, tirando, claro, a cartilagem da orelha e do nariz, que aí é uma cartilagem que serve para modelar, né, fazer com que exista o pavilhão auricular e fazer com que haja as fósseis nasais, né, fazendo com que o nariz tenha essa configuração aqui, que no meu caso é uma configuração gigantesca, né. Continuando, então, partimos agora para tecido muscular, beleza? Saímos do tecido conjuntivo, já vimos o tecido epitelial, o tecido epitelial pode ser de revestimento ou glândular, tecido conjuntivo, já acabei de falar, e agora vamos ao tecido muscular. Lembrando que o tecido muscular, como vimos no primeiro slide da aula, ele se divide em liso, estreado cardíaco e estreado esquelético. No caso, liso apresenta contração involuntária. Então, onde eu encontro tecido muscular liso, órgãos ocos, como o caso do estômago, da bexiga, vaso sanguíneo, uretra, certo? Ureté são órgãos de contração involuntária. Intestino, o movimento peristáutico é involuntário, então também tem musculatura lisa, eu não comando, a gente chama de movimento vegetativo, onde o cérebro comanda, mas não mediante a minha vontade. Quem comanda isso é o sistema nervoso autônomo, coisa que a gente vai ver quando estiver assistindo a aula no extensivo sobre sistema nervoso. Então, o sistema nervoso autônomo, ele comanda a contração da musculatura lisa, não eu. Beleza? E a função é isso, é conduzir elementos dentro de vasos, dentro de órgãos ocos, movimento peristáutico, fazendo com que o elemento digerido, ele siga um caminho único. A uretra contraído para que haja a saída da urina, do processo de ejaculação, e por aí vai. Vaso sanguíneo contraído para que haja o aumento da pressão, ou de relaxando para que haja a diminuição da pressão arterial, e por aí vai. Contração involuntária do tecido muscular liso. Tecido muscular estriado cardíaco. Como a gente vai ver na aula de sistema circulatório, a contração do coração é involuntária. Eu faço uma brincadeira. Se o Papai do Céu mandasse eu comandar a contração, o relaxamento do coração, meu sangue ia parar de circular, eu iria morrer. Por quê? Eu sou um cara muito desatento. Então eu estou falando, bate o coração, relaxa o coração, bate o coração, relaxa o coração. Professor, oi, morri. Morri porque meu coração parou de bater. Então para que isso não aconteça, o Papai do Céu criou uma musculatura lisa, desculpa, uma musculatura estriada cardíaca, botou no coração, no miocárdio, fazendo com que o coração contraia, sem que haja a minha ordem. Ele contraia também, assim como um músculo liso, de forma involuntária. Lembrando que o músculo estriado cardíaco só existe no coração. Então, qualquer lesão nessa musculatura, a casa caiu. Beleza? Vamos lá. Continuando, então. A coceira no nariz não para. Vamos lá. Tecido muscular estriado esquelético. Por que a gente chama de estriado? Porque, na verdade, o tecido estriado, tanto cardíaco quanto muscular, a cela é alongada. Ela apresenta a forma de estria. Beleza? Aquela marca horrível de cicatriz que a mulherada... Na verdade, eu não acho nem horrível, mas incomoda muito a mulherada, né? Porque o tecido epitelial estica de uma hora para a outra, torna-se como se fosse uma lesão e cria-se uma cicatriz, que é uma estria. Aquela cicatriz é permanente e é difícil de você lidar com ela. Bem, nesse caso, né? Todos esses músculos apresentam contração voluntária e todos esses músculos estarão conectados a ossos através de tendões ou aponeuroses. Então, esse movimento que eu estou fazendo aqui para coçar no nariz é um movimento voluntário. Eu quero fazer. Sacude a cabeça. Eu quero fazer. Então, todo movimento voluntário é através do músculo estriado esquelético, que, na verdade, constitui a maior parte dos músculos do nosso corpo. Certo? Cerca de 600 e tantos músculos. Beleza? Show de bola? Continuando, então, e para fechar o balão, tecido nervoso, constituído basicamente de neurônios, certo? Esse neurônio está muito ridículo. Vou passar para cá para a gente falar do impulso nervoso. Aqui os neurônios estão muito bem mais feitinhos, né? Os neurônios, eles formam redes nervosas, que a gente chama de nervos, né? E essas redes são formadas por conexões de neurônio a neurônio. Então, os neurônios se comunicam, não fisicamente, eles se comunicam quimicamente. Na verdade, o neurônio, ele não vai se comunicar a outro neurônio fisicamente, eles se comunicam quimicamente. Vamos entender isso. Olhando para aquele neurônio feião, certo? A estrutura do neurônio é o seguinte, dendritos, ou dentritos, tanto faz, corpo celular, axônio, que é o cabo, e a bainha de mielina, que vai revestir o axônio, fazendo com que o impulso nervoso, que na verdade é o impulso elétrico, não se dissipe para fora do neurônio, e fique dentro do neurônio. Existem essas áreas aqui, que é uma área onde eu vou ter um salto, né? O impulso nervoso, ele acaba sendo acelerado, nessas áreas onde não tem a bainha de mielina revestido, certo? Então vamos lá, o impulso nervoso, eu gosto de comparar sempre o neurônio a uma tomada, né? Por quê? Qual é a finalidade da tomada? Finalidade da tomada, ó. Cara, eu acho que essa tomada vai ser legal, hein? E eu vou conectar essa tomada, vou botar aqui o fio dela, aqui é o fio, né? Vou fazer a parte interna dela, ó. Fio, fio, ok? Bem, vamos lá, digamos que isso daqui, ó, e aqui eu vou botar o aparelho que eu quero, né? Vou botar aqui uma televisão. Vou passar na televisão a antena desse jeito aqui. Vamos lá. Então, como que eu gosto, porque eu gosto de representar uma tomada quando eu falo de neurônio? Quando eu coloco a tomada num plug, né? Quando eu plugo a tomada no interruptor, eu quero que a energia elétrica, ela saia do plug, passe pelo corpo da tomada, e através do fio, geralmente de cólera, que está dentro da tomada, do cabo, alcance a televisão, ok? Se eu corto aqui e aqui, encosto no fio, eu tomo um choque. Então, isso quer dizer que a energia elétrica, que deveria estar indo somente para a televisão, ela está se dissipando. Então, por isso que eu isolo o cabo. Com o cabo, eu isolo o fio que está dentro da tomada, ok? Então, vamos lá. O neurônio funciona muito assim. Aqui seria o dendrito, certo? Que capta a informação elétrica. A eletricidade é transportada através do axônio e a bainha de mielina isola o axônio para que o impulso elétrico não se dissipe para outras áreas do nosso corpo. Fique preso dentro do cabo, ok? Para que o impulso nervoso, que é o impulso elétrico, fique preso dentro do cabo. Existe uma síndrome chamada de síndrome de Tourette. Eu tenho um grande amigo, que é o Bruno, que tem essa síndrome. E esse rapaz, ele certa vez estava conversando comigo, um professor de uma das escolas que eu dou aula. E o Bruno está assim, ó. Eu estou olhando para o Bruno meio assustado. O Bruno percebeu e falou assim, Léo, eu estou me mexendo muito, estou pescando o olho para você. Falei, pô, para mim você está me encantando, cara. Estou ficando assustado. Ele, na verdade, tem síndrome de Tourette. Eu falei, opa, matei. O que é isso? O impulso nervoso é dissipado para a musculatura e o cara tem contração. Contração involuntária de musculatura, de contração voluntária. O impulso nervoso, o cara vai tomando pequenos shots e vai fazendo com que o músculo contraia. Então ele toma um remédio para controlar isso, né? Mas a não produção de baía de melina, a baixa produção de baía de melina, é uma síndrome chamada de síndrome de Tourette. Beleza? Que foi o cara que descobriu. Bem, então nós entendemos que o impulso nervoso percorre sempre o único sentido. Dendrito, assim como na tomada. Corpo celular e axônio. E aí vai ter um outro neurônio aqui fazendo exatamente a mesma coisa, captando aquela informação através de um estímulo químico, porque na verdade esse impulso elétrico, que é o impulso nervoso, ele vai passar de neurônio a neurônio, certo? Vamos entender agora nesse esqueminha, vários neurônios se comunicando através do que a gente chama de sinapses, que são as conexões de neurônio a neurônio, lembrando que são conexões químicas e não físicas, então o impulso nervoso vem desse neurônio, axônio, corpo celular, melhor, desculpa, dendrito, corpo celular, axônio, percorreu aqui, chegou e aí liberou substâncias químicas chamadas de neurotransmissores. Neurotransmissores, conhecemos algum, noradrenalina, adrenalina, são neurotransmissores, são produzidas pelos neurônios, e esses neurotransmissores vão ser jogados a um outro dendrito de um outro neurônio, o neurônio anterior, joga essa informação para o neurônio posterior. O neurônio posterior vai fazer a mesma coisa, até que esse nervo, que é formado por esses neurônios, leva a informação para o cérebro, medula espinal, cérebro, e o cérebro volte através também de uma rede neural, levando a resposta ao local do estímulo. Então nós temos aí o órgão que recebe a informação, que recebe o estímulo, o órgão do sentido, e os neurônios, a rede neural, que é a rede sensitiva, que vai levar a informação até o órgão responsável pela interpretação, geralmente o cérebro, e a via motora, que vai fazer com que essa informação seja retornada ao órgão que recebeu o estímulo, e uma ação seja feita. Por exemplo, meti a mão numa superfície quente, automaticamente tirei, mas isso, a captação foi neural, a informação nervosa é passada de neurônio a neurônio, através de um pulso nervoso, que é elétrico, através de um fenômeno chamado despolarização celular, essa informação é levada, dendrito, corpo celular, axônio, dendrito, corpo celular, axônio, vai lá para o cérebro, e aí volta a informação através de uma via motora, através de uma rede neural, também dendrito, corpo celular, axônio, ou seja, a via que recebe o dendrito está sim, e a via que vai trazendo a informação, o dendrito está sim, porque sempre que o neurônio responde a uma reação, essa reação vai estar sendo percorrida pelo neurônio, através do dendrito, corpo celular, axônio, beleza? Galera, assim encerramos a nossa aula sobre tecido, espero que esteja gostando do nosso extensivo, qualquer coisa nos procure, gabarito e nem, fiquem com Deus, professor Leonardo, Biologia na Veia, fui! Música 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 Música